Ludmila Araújo Carneiro dirigia este carro no sentido Lucaia. O crime aconteceu por volta das 4h30 da tarde. Segundo testemunhas, a advogada estava parada nesta sinaleira quando um outro carro com três homens parou do lado. Um deles desceu, bateu no vidro com a arma e anunciou o assalto. Ela não abriu a janela e o criminoso atirou. O tiro atravessou o vidro e atingiu a cabeça da advogada. Uma equipe médica do SAMU chegou 20 minutos depois e socorreu a jovem ainda consciente para o Hospital Geral do Estado. Abalados, parentes e amigos entravam e saíam da unidade em busca de informações. Foi o pai de Ludmila que tranquilizou a todos. O estado de saúde dela está instável no momento, aguardando o resultado de alguns exames com a tomografia que ela foi feita agora. Mas ela está lúcida, respondendo as solicitações verbais, mas está aguardando onde está alojada essa bala. Na semana passada, o baterista da banda Estaca Zero também foi vítima de uma tentativa de assalto. Lucas Perrone levou um tiro na cabeça e continua internado no Hospital Geral do Estado.